Senhoras deputadas, senhores deputados e senhores convidados, é muito bom dia. Havendo o coro regimental, vamos dar início à audiência pública conjunta das Comissões de Finanças e Tributação e também da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. A audiência pública esta, convocada que foi por unanimidade de seus membros, para tratarmos dos voos do trecho Chapecó-Florianópolis-Chapecó e de outras situações que, eventualmente, vossas excelências e vossas senhorias desejam colocar. Lembro-me bem, é quando aconteceu nesta Casa Legislativa, o grande debate em torno da concessão ou não de benefícios fiscais para os mais diversos setores da economia de Santa Catarina. E um grande debate se formou em torno do incentivo à aviação dos principais aeroportos de Santa Catarina, bem como também à aviação regional. E esta Casa, por unanimidade e de comum acordo entre todos os senhores 40 deputados, fizemos uma emenda no projeto de lei que tramitava aqui e que se transformou na Lei 17.763, onde o Estado estava autorizado a conceder o benefício de redução de ICMS para as companhias aéreas, que desejassem operar nos principais aeroportos e também para as companhias aéreas que desejassem operar nos chamados aeroportos regionais. Tudo isso foi fruto do convênio ICMS de número 46, barra 20, de 3 de junho de 2020, que já é outro convênio e que autorizava o Estado exatamente a fazer com que pudesse ser efetuada a redução de ICMS. Essa redução do ICMS ensejava incentivar as companhias aéreas a operar cada vez mais, não só dentro do território catarinense, como tendo origem em diversos aeroportos de Santa Catarina. É claro que um dos objetivos principais era incentivar a ligação Chapecó-Florianópolis-Chapecó e também criarmos a linha Chapecó-Navegantes-Chapecó, em razão do agronegócio de Santa Catarina, tendo em vista que Santa Catarina tem no agronegócio a sua maior fatia de exportação. 70% de toda a exportação de Santa Catarina vem do agronegócio. Infelizmente, e ao que me parece, as empresas não aderiram a esse benefício. Mas o ano passado, quando da tramitação do projeto de lei de número 364, aqui nesta Casa, o Governador, por intermédio de São Secretário de Estado da Fazenda, propôs modificação, que hoje se transformou na Lei nº 18.045. Mas o que mais nos causou surpresa é que ainda neste ano de 2021 operávamos com dois voos Chapecó-Florianópolis-Chapecó e vários voos Chapecó-Campinas, Chapecó-Congonhas, Chapecó-Guarulhos em São Paulo. O primeiro voo Chapecó-Florianópolis-Chapecó terminou, não tivemos mais acesso a esse voo. E agora, faz dez dias, a Companhia Azul suspendeu o voo Chapecó-Florianópolis-Chapecó. E a Gol e a Latam, que chegam ao nosso conhecimento, começam a cancelar voos de Chapecó para outras cidades do Brasil, tendo como ponte o Estado de São Paulo. As senhoras deputadas e os seus deputados requeriram essa audiência pública para debatermos este tema muito, muito importante aqui na Assembleia Legislativa. E nós tomamos a liberdade de convidar para participar desta audiência pública o senhor secretário de Estado da Fazenda, senhor Paulo Eli, que já está alincado. Também, na época, o senhor secretário de Estado da Infraestrutura, Tiago Vieira. Ainda, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, o ex-prefeito Luciano Bulligon, também convidamos o secretário de Estado da Casa Civil, na época, o senhor Heron Giordani. Foram as quatro autoridades estaduais convidadas. Além do que, nós convidamos também o prefeito de Chapecó, o prefeito João Rodrigues, que não pôde se fazer presente, mas indicou o seu vice, o Itamar Agnoleto, que seja bem-vindo, que também já está alincado. Convidamos o prefeito Rogério Pacheco, Edi Concódia, que é a segunda maior cidade de todo o Grande Oeste de Santa Catarina. E o prefeito Rogério Pacheco já está alincado? Está alincado. Convidamos também o prefeito de Xancherê, Oscar Martarello, que já está alincado. Ao que me parece que não está alincado, mas vejo o seu vice, o Adenilso Biasuz, que está alincado. Convidamos também para fazer parte desta audiência pública o senhor presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, o senhor Mário César de Aguiar. Está presente? O senhor Mário César de Aguiar. Ainda não está presente. Estou presente, deputado. Está presente, sim. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Convidamos também o senhor Bruno Breitalp, presidente da FEComércio, Federação do Comércio de Bens e Serviços de Santa Catarina. Está presente? O senhor Bruno está presente? Já ouvi na tela. Convidamos também o presidente da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, o senhor Nelson Eiji Akimoto, que eu vejo também na tela, já está alincado. Também seja bem-vindo. Além também, nós convidamos o senhor Ivan Taufer, que é o presidente da Federação das Câmaras de Dirigente e Logista de Santa Catarina. Está presente? Presente, deputado. Presente. Muito obrigado pela presença. Também convidamos o senhor Sérgio Rodrigues Alves, presidente da FACISC em Santa Catarina. Está presente? Está presente? Está presente. Também convidamos para fazer parte desta audiência pública o senhor Marcos Barbieri, vice-presidente da FEComércio Regional de Chapecó. Presente? Presente, deputado. Presente, deputado. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Também o senhor Gilberto Badalotti, presidente da Federação das Câmaras de Dirigente e Logista Regional Oeste. Também está presente? Presente, deputado. Muito obrigado pela presença. Ainda convidamos o senhor Carlos José Martinelli, conselheiro fiscal da FIESC, neste ato representando o vice-presidente da FIESC Regional Oeste, senhor Valdemar Schmidt. Está presente? Presente, deputado. Também está presente. Também convidamos o senhor Felipe Dias Gomes, ele que é o responsável pela gestão de segurança operacional do aeroporto de Chapecó. Está presente? Presente, senhor deputado. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo também. Também convidamos a senhora Graziella Delicato, gestora de negócios aéreos do Aeroporto Internacional de Florianópolis. Está presente? Bom dia, deputado. Sim, estou presente. Nós convidamos as companhias aéreas para fazer parte desta audiência pública. Infelizmente, nenhuma delas confirmou, mas eu vou pedir para a assessoria e que coloque o áudio remetido pela Companhia Aérea Azul para, em seguida, nós levarmos ao conhecimento de todas as senhoras e todos os senhores. deputados. Mas quero aqui, sobretudo, cumprimentar a todos os deputados que se fazem presentes esta audiência pública. Quero começar aqui pela eminente deputada Luciane Carminati, designada que foi pelo presidente da Comissão de Transportes, para representar a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, nesta audiência pública, de forma conjunta. E, em seguida, já vou passar a palavra para a sua excelência. Quero também cumprimentar o deputado Ivan Nats, da Comissão de Transportes, deputado Jerry Comper, também da Comissão de Transportes e Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, que vos fala, deputado Milton Oves, também da Comissão de Transportes, deputado Romildo Tilton, também da Comissão de Transportes, bem como também cumprimentar a deputada Ana Campagnolo, da Comissão de Finanças, deputado Bruno Souza, deputado Jean Kulma, que tomou posse no lugar do deputado Júlio Garcia, deputado Luciano Carminati, como já frisei, deputada Marlene Frenger, deputado Sargento Lima e também o eminente deputado Silvio Drevich. Então, feito os cumprimentos iniciais, vou passar a palavra para a deputada Luciana Carminati. Deputado Marcos Vieira, deputado Neudi Sareta, acompanhando também a reunião aqui. Deputado Neudi Sareta, presente também. Deputado Marcos Vieira. Deputado Adeluca também. Deputado Adeluca também. É que, na verdade, a tela não mostra todos os presentes. É, eu sei, eu sei. Mas vejo aqui o deputado Sol Pelsa, seja bem-vindo, deputado Sol Pelsa. Deputado Adeluca, presente. Deputado Sareta, presente. Deputado Silvio, já fiz menção. Deputado Jerry Combo, já fiz menção. E a deputada Luciana Carminati, que representa, além de ser vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação, ela também representa a Comissão de Trabalho, de Transporte. Deputado Sargento Lima, também já fiz menção ao nome de V. Exª, deputada Marlene Flinger, igualmente. Deputada Luciana Carminati, V. Exª, com a palavra para fazer os cumprimentos iniciais. Presidente, quero cumprimentá-lo e cumprimentar a todos os nobres colegas deputados das duas comissões. Neste ato, eu estou representando a presidência do deputado João Amin, junto à Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Eu quero, já de antemão, cumprimentar o Marcos Barbieri, o senhor Mário de Aguiar e o Akimoto, em nome dessas autoridades, cumprimentar todas as representações setoriais, cumprimentar o prefeito de Xancherê, o prefeito de Concórdia e o nosso vice-prefeito de Chapecó, Itamar Agnoleto, que representa neste ato o prefeito municipal João Rodrigues. Esse é um tema bastante preocupante. Nós, que somos do oeste, somos de Chapecó, utilizamos muito esse transporte aéreo, ele encurta as distâncias, facilita com que nós possamos cumprir as agendas em Florianópolis, na capital e em todo o estado, porque a vida do parlamentar é percorrer o estado todo. Mas não é só isso. Eu costumeiramente encontro empresários que saem de Chapecó de manhã, que retornam no dia seguinte em suas atividades em São Paulo, em Florianópolis. Nós encontramos pacientes que vêm até Florianópolis para serem atendidos nos serviços mais complexos aqui na nossa capital. Nós encontramos muitos trabalhadores, famílias, enfim, não precisa que dizer a importância que tem o aeroporto de Chapecó e os voos que chegam e saem de Chapecó. Nós estamos falando de uma grande região, não é apenas a região oeste de Santa Catarina, muito embora só por isso já seria necessário. Mas nós temos aqui o noroeste do Rio Grande do Sul e também o sudoeste do Paraná. Eu quero dizer, quando eu soube do cancelamento do voo, a primeira informação que eu busquei foi junto ao secretário Tiago da Infraestrutura. Tenho aqui em meu celular, inclusive, as mensagens. Secretário, Vossa Excelência foi informado quanto ao cancelamento dos voos a Chapecó e ele disse que não sabia e logo retornou dizendo que não procedia a informação. Da mesma forma, eu fiz contato, Itamar, com o prefeito João Rodrigues, que foi exatamente no dia 10 de março. Prefeito, o senhor foi comunicado quanto ao cancelamento dos voos? Não, não estou sabendo. Então, eu primeiro, eu faço a minha fala aqui com muita indignação e é a fala que eu fiz naquele dia aqui na reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Os deputados lembram disso? Eu disse que, em primeiro, tem um total desrespeito com a nossa cidade, com o nosso município de Chapecó. porque nós entendemos que uma empresa aérea que presta um serviço para tamanha região, tamanho território, não pode simplesmente cancelar voos, presidente, cancelar e nem sequer comunicar às autoridades, porque as quais eu entrei em contato não sabiam. Em primeiro lugar, a minha indignação com relação a isso, porque aí não há como você agir sobre algo que você nem sequer está sabendo. Em segundo lugar, a minha indignação porque ao que me consta é atividade essencial, é serviço essencial o transporte aéreo. Serviço público, concessão de serviço público, mas é considerado um serviço essencial. E nós não tivemos nenhum trato nesse sentido. E quando eu recebo a informação de que a empresa não viria para esta audiência porque já está retomando os voos em maio e, portanto, não é cancelamento, é adiamento, eu fiquei mais indignada ainda, porque nós não podemos, eu imagino que nós não podemos tomar uma decisão que envolveu, inclusive, tratativas em relação ao ICMS do combustível aqui por esta casa. E diga-se de passagem, a Comissão de Finanças e Tributação, que eu sou vice-presidente, o secretário Paulo Eli está aqui e sabe muito bem, tudo que esteve ao alcance da comissão, do parlamento catarinense e também das tratativas que a fazenda precisaria fazer foi feito, foi feito. Não faltou iniciativa, não faltou decisão no sentido de viabilizar os voos. Então, eu quero, desculpem a minha indignação, mas eu acho que ela é necessária. A gente precisa tratar com maior respeito Chapecó toda esta grande região que envolve Chancherê e Concórdia e a gente precisa dar respostas à população. Então, eu quero aqui traduzir esse sentimento do setor empresarial, das lideranças que nos procuraram, dos prefeitos, porque, deputado Marcos, isso não pode mais acontecer. E penso, secretário Paulo Eli, que a gente precisa tomar alguma atitude mais severa em relação a esse cancelamento, que, se não for feito, pode acontecer duas, três, quatro vezes. Então, essa é a minha saudação aqui e já a minha manifestação também representando a bancada do Oeste. E, ah, eu vejo o deputado João Amin aqui. Eu ia dizer a comissão, deputado João Amin, mas V. Exª também está agora nesse momento. Obrigada e que nós possamos ter bons encaminhamentos. Seja bem-vindo, deputado João Amin. V. Exª... É uma questão de ordem, deputado Marcos. Pois não, V. Exª tem a palavra. Não, só fiz questão de entrar. Eu vou ficar participando online, mas ceder nesse momento a presença da Comissão de Transportes para a deputada Luciane Cabinati, que é da região, conhece muito mais a realidade e vai poder representar muito melhor do que eu a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano nessa audiência. Agradecer a ela por ter se disposto. Ela é vice-presidente também da Comissão de Finanças, o senhor é vice-presidente da Comissão de Transportes, então vai estar em boas mãos aí da deputada Luciane em representação dessa comissão. Obrigado. Com certeza a designação de V. Exª com relação ao deputado Luciano Caminati foi acertada. Muito obrigado pela sua participação. A dinâmica da nossa audiência pública será da seguinte forma. Nós vamos ouvir o áudio encaminhado pelo diretor de Relações Institucionais da Companhia Aérea Azul, o senhor Ronaldo Veras, a esta comissão. Também recebemos um expediente por escrito da própria Companhia Aérea Azul, onde diz, em certo trecho, que diz, que fala o seguinte. Nesse contexto, a Lei Federal nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que criou a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, atribuiu a esta autarquia, ou seja, aquela autarquia, a competência para conceder a exploração dos serviços aéreos nas rotas previamente estabelecidas e autorizadas, assim como para regular a respectiva autora. Continua a Companhia Aérea dizendo o seguinte, ou seja, as empresas aéreas detêm a liberdade de escolha para operar o transporte regular de passageiros em quaisquer trechos aéreos, abre parênteses, e os respectivos aeroportos que têm o interesse, desde que a operação seja devidamente segura, bem como previamente autorizada pela ANAC. Ou seja, no meu entendimento, continua a ANAC sendo a responsável pela concessão desse importante serviço público. Pois não, vamos agora escutar o áudio, depois eu vou passar a palavra ao presidente da Federação das Indústrias de Catarina, o senhor Mário César de Aguiar, para falar, num primeiro momento, das boas-vindas a todas as entidades de âmbito estadual, e também, em seguida, a palavra ao senhor Nelson Akimoto, que representa as associações municipais ou regionais das entidades. E aí vamos começar com o secretário Paulo Eli, o secretário Buligon, e se outro secretário estiver presente, vai ter a palavra para depois fazermos o debate com os prefeitos, deputados, enfim. Então, vamos colocar o áudio, por gentileza. Boa noite, eu não sei se há necessidade, sabe, dessa audiência pública, que nós já tivemos várias consultas, e já falamos que nós vamos voltar em maio, vou já estar aberto no sistema. Então, eu acho desnecessário a nossa participação, ou até audiência, né, porque, mais uma vez, ele já está aberto, vai ser um voo por dia, a partir do mês de maio, início de maio, ok? Esse foi o áudio que recebemos da diretoria da empresa Azul. A empresa Gol e a empresa Latam não se manifestaram e nem mandaram representação. Passa a palavra, então, ao senhor Mário César da Aguiar, presidente da Fiesc, para dar as boas-vindas em nome das entidades estaduais. Bom dia, deputado Marcos Vieira, deputada Luciana de Cardinati, é um prazer poder participar dessa audiência pública. Eu acho extremamente importante a Fiesc tem há muitos anos aí debatido com a região oeste, a melhoria das instalações do aeroporto de Chapecó, porque é um importante instrumento de desenvolvimento do Estado, e entendemos que é fundamental o atendimento a essa região riquíssima do oeste catainense, que tem dificuldades de locomoção, tanto de pessoas como de cargos. Deputado Marcos, eu tenho uma pequena apresentação que eu acho que seria... Deputado Marcos, eu tenho uma pequena e rápida apresentação que eu acho que iria contextualizar. Só, só, isso, agradeço a participação do senhor, no sentido de dar boas-vindas. O senhor vai ter uma participação muito importante após a fala dos secretários de Estado. Ah, está ok. Obrigado, então. Passa depois, né? Também para dar as boas-vindas em nome das associações municipais e regionais, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, e também representando e presidente da Fascisca Regional de Chapecó, o senhor Nelson Akimoto. Também para dar as boas-vindas. Depois vai ter uma participação bem maior no debate após a fala dos senhores secretários. Bom dia a todos. Deputado Marcos Vieira, cumprimentando, cumprimento a todos presentes nessa importante iniciativa da LESC. É muito importante esse movimento para a nossa região, que tanto depende do nosso desenvolvimento da questão aérea. Então, assim fica, assim, realmente a nossa manifestação de que parabenizamos esse iniciativo e precisamos estar juntos. Eu vejo aqui, realmente, a grande força de Santa Catarina unida, e sabemos que é de fundamental importância. Depois eu quero manifestar também algumas informações sobre essa situação, realmente, que nos pegou de surpresa. Muito obrigado. Boa atividade a todos. Muito obrigado. Vamos, então, ao debate propriamente dito. Vou passar a palavra ao senhor secretário de Estado da Fazenda, senhor Paulo Eli, para discorrer sobre o tema e quais as conversas que foram feitas, tipos de negociação, se houve ou não interesse das companhias aéreas, e se houve por que não se concretizou, se não houve interesse, por que não foi feito acordo, enfim. Enfim, solicitamos, senhor Paulo Eli, os esclarecimentos necessários para fazermos esse grande debate. Vossa excelência tem a palavra por até 10 minutos. Bom dia, senhor, senhor deputado Marcos Vieira, presidente da comissão, senhora deputada Luciana Carminati, demais deputados, demais membros das federações e todas as pessoas que estão participando dessa audiência. Vou fazer uma contextualização primeiro, bem rapidinho. Na realidade, as companhias aéreas não pagam ICMS sobre passagem aérea, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que o transporte aérea, a navegação aérea está fora do campo da incidência do ICMS. ICMS, enquanto que o transporte de passagem terrestre paga 12% do ICMS, o preço da passagem tem 12% do ICMS. Agora, em função da pandemia, a Secretaria, o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa aprovaram uma legislação reduzindo a passagem de ônibus de 12% para 7%. Então, essa é uma medida que foi aprovada também no mesmo PL que o senhor citou ainda há pouco em relação à querosenda de aviação. Está sendo implementado agora e as empresas de transporte rodoviário de passageiros já estão solicitando o regime especial. Com relação a... nós temos uma outra questão, o óleo diesel das empresas de transporte de passageiros, nós reduzimos também o óleo diesel, a líquida é 12%, nós reduzimos 80% em função da pandemia, para o transporte de passageiros, em função de que o Estado, nas suas medidas restritivas, reduziu as atividades dessas empresas. Então, durante um certo período, nós reduzimos o ICMS da passagem de ônibus e do óleo diesel do ônibus. Com relação às empresas aéreas, a querosene de aviação é um instrumento que os Estados estão fazendo para manter voos e atrair voos para os seus territórios. Então, faz parte da Guerra Fiscal Nacional, a alíquota da querosene de aviação em São Paulo, até dois anos atrás, era 25%, Santa Catarina sempre foi 17%, São Paulo reduziu a alíquota para 12% e ele é... a tributação de São Paulo, da querosene de aviação, é 12% para todo o território paulista. Ele não tem escalonamentos, mas ele... para implementar o 12%, que foi a... simplesmente reduziu a alíquota de 25% para 12%, o governo de São Paulo exigiu uma série de contrapartidas para as empresas. Então, nós aprovamos uma lei em 2019, onde nós condicionamos, junto com a Assembleia Legislativa, uma série de voos, uma série de contrapartidas na lei. Nenhuma das empresas aderiu, porque elas disseram que era indesequível comercialmente as exigências que nós colocamos na lei, inclusive a redução do preço da passagem do valor equivalente à redução do diesel, do ICMS, da querosene de aviação. No final do ano passado, nós aprovamos uma nova legislação que, basicamente, para simplificar o processo. Nós aprovamos o artigo... É o artigo 4º da lei, onde nós podemos reduzir o preço do ICMS, da querosene de aviação. Até três aeroportos, continua sendo 17%. Até três aeroportos. Quatro aeroportos, a líquida reduz para 12%. E atender sete aeroportos catarinenses, até de seis a mais aeroportos catarinenses, a líquida de 7%. Nós regulamentamos só esse dispositivo, não colocamos outras condicionantes, como voos internos ainda. em função da pandemia. De todo modo, a companhia TAM já solicitou o regime especial e ela está operando em cinco aeroportos. A companhia TAM já tem a redução, então a companhia TAM paga ICMS de 12% da querosene de aviação, porque ela atende cinco aeroportos. E o 12%, o mínimo, é quatro. Para que a gente tenha a capilaridade de atendimento das empresas, para não haver concentração dos voos num único aeroporto. A companhia Gol vai operar em quatro aeroportos. Ela já solicitou o regime especial, ela já apresentou os voos que ela vai fazer, e o regime dela deve sair hoje ainda. A companhia Gol, quatro aeroportos. Ela vai operar com alíquota de 12%. Nós estamos conversando com a companhia Azul, a companhia Azul vai atender seis aeroportos. A companhia Azul não solicitou o regime especial ainda. Então, nós conversamos com a empresa semana passada, ela está solicitando o regime especial agora. Ela alegou que a contabilidade esqueceu. Então, a companhia Azul vai atender seis aeroportos e a alíquota dela vai ser de sete. Como nós aprovamos a lei no ano passado, nós colocamos esse dispositivo aqui. Na saída interna de querosene de aviação, sujeita alíquota de 17%, provovida por distribuidora de combustível, com destino a consumo de empresas de transporte aéreo de cargas ou de pessoas, previsto no convênio 188-17, de 4 de dezembro de 2017, no CONFAS, nos seguintes percentuais, na forma e nas condições do regulamento. Então, deputado Marcos Vieira, nós podemos fazer em regulamento uma série de exigências a mais do que nós já temos de atendimento do número de aeroportos. Então, isso nós podemos exigir em regulamento. Então, é viável solicitar em regulamento a exigência da manutenção de voos Chapecoa-Florianópolis para usufruir os 7%, por exemplo. Então, nós podemos fazer novas exigências para as empresas. Nós não fizemos essas exigências em função da pandemia, porque os incentivos fiscais, eles não são a maior parte da manutenção dos negócios das empresas, e sim a rentabilidade das operações. O incentivo fiscal é apenas um pedacinho da conta. Então, nesse momento, em função da pandemia, nós não exigimos outras contrapartidas das companhias para usufruir do benefício em função da pandemia. Mas, de todo modo, quando voltar à normalidade, nós podemos exigir outras contrapartidas, inclusive voos de navegantes Chapecó. Isso nós podemos simplesmente fazer por decreto agora. Então, é isso, senhor deputado Marcos Vieira. Eu estou à disposição para algumas perguntas. Então, a situação é essa. Nós não temos a exigência da redução da passagem aérea nessa nova legislação. Então, nós temos... Em regulamento, nós podemos construir uma série de contrapartidas para que as empresas possam usufruir da redução de ICMS, da querosene de aviação. Muito obrigado ao secretário Paulo Eli. Ele vai, já dentro da própria audiência política, manifestar outra vez. Mas, antes de passar a palavra ao secretário Luciano Burigon, eu já quero aqui deixar uma sugestão a todas as senhoras e seus deputados participantes dessa audiência. Secretário Paulo Eli, hoje, por decreto, o Estado pode reduzir o ICMS até um mínimo de 7%, independentemente da quantidade de voos. Vamos lá. Qual é a sugestão? Excepcionalmente, para todas as companhias aéreas, independentemente, para todas as companhias aéreas que operem em quatro aeroportos, cinco aeroportos, seis aeroportos, sete aeroportos, toda a companhia aérea que fizer o voo Chapecó, Florianópolis, Chapecó, é reduzir para 7%, e que fizer Chapecó, navegante Chapecó, também 7%. Então, para toda a companhia aérea, independentemente da Azul Opera 6, que aí vem para sete, da Latão Opera 5, da Gol Opera 4, mas, especificamente, excepcionalmente, Chapecó, Florianópolis, Chapecó, Chapecó, navegante Chapecó, independentemente da companhia aérea e da quantidade de voos que essas companhias fazem em Santa Catarina, excepcionalmente, por decreto, baixar para 7%. É a sugestão que eu coloco para o debate do grande público daqui a pouco. Deputada, quer falar, deputado Luciano Carminati? E depois, já automaticamente, deputado Luciano Burigon. Eu queria fazer uma ponderação aqui. Tanto o TAM, quanto o Gol e a Azul, que são as três empresas que estão apresentando, fazendo propostas em relação aos aeroportos, quero dizer que, para nós, do Oeste, tem uma diferença muito grande. Nós só temos um único aeroporto no Oeste. Um único. É diferente de você ter um aeroporto em Florianópolis, um em Navegantes, um em Joinville. A distância é muito menor. Eu não concordo com simplesmente apresentar cinco, quatro aeroportos e excluir o nosso do Oeste. Como que a gente pode tratar? Não é só uma questão de quantidade de aeroportos, é a ligação. O que significa para nós, para a nossa região Oeste, para o Noroeste do Rio Grande do Sul e para o Sudoeste do Paraná. Então, acho que precisa considerar o distanciamento, qual é o aeroporto mais próximo e garantir que, nessas proposições da TAM, da Gol e da Azul, que não foi citada, que está incluído Chapecó, que se garanta Chapecó. Essa é a minha ponderação. Muito obrigado, deputado Luciano Caminati. Deputado, desculpe, secretário Luciano Burigon, por até 10 minutos. Bom dia a todos. Deputado Marques Vieira, deputado Luciano Caminati, em seus nomes, todos os deputados. Nosso presidente, Akimoto, nosso presidente, Mário Aguiar, presidente Bruno, em seus nomes, todas as entidades presentes. Eu quero aqui me filiar aí a fala do Paulo Eli, no sentido do governo do Estado estar atento a esse nosso problema, mais uma vez, um problema de logística do nosso oeste. Nós estávamos aqui desde o primeiro dia em que ficamos sabendo do cancelamento do voo, já como secretário de desenvolvimento econômico, manifestando a nossa irresignação com essa decisão da Azul, primeiro em manter os dois voos da madrugada e o da tarde. Queremos aqui nos filiar a fala da deputada Luciano no sentido de efetivamente o aeroporto do oeste, não é de Chapecó, mas do oeste de Santa Catarina, ele tem que ter um tratamento diferenciado, tendo em vista que ele é o único que nós temos aí no raio de 500 quilômetros da capital, no raio de 500 quilômetros da capital do Paraná, no raio de 500 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, no raio de 500 quilômetros do aeroporto internacional também mais próximo que é o da Foz do Iguaçu, ou seja, nós estamos muito distantes da malha aeroportuária do Brasil e daí a nossa importância também econômica na região sul e principalmente Santa Catarina tendo em vista a pujança do nosso agronegócio. Então, a importância disso é bom destacar sim que a Azul desde o primeiro momento está enfatizando que vai retomar. A Azul tem cumprido os seus compromissos desde o tempo em que ocupei honrosamente o cargo de prefeito. Esperamos que esse momento seja apenas o momento forte da pandemia que passamos todos no sul do Brasil, mas precisamos estar atentos. Eu acho que essa audiência pública precisa, acima de tudo, trazer a união de esforço e trazer esse ponto que todos os aeroportos estejam incluídos, sim, mas que o aeroporto do oeste, o aeroporto do oeste de Santa Catarina, por conta da sua logística, esteja caracterizado, vamos dizer assim, para esse benefício de 7% que ele esteja dentro dessa malha, não só pela Azul, mas também pela Gol e pela TAM. A TAM foi um esforço ainda como prefeito, aí nós tivemos e trouxemos a TAM através também de um acordo, fizemos um barracão aí no aeroporto de Chapecó para que a TAM pudesse vir, ela tem que cumprir aí também um compromisso que tem com o município de Chapecó, é bom que se diga isso, é bom que se coloque em pauta isso também, nós fizemos um esforço de tarifa aí no aeroporto de Chapecó no tempo em que quem administrava era o município e também fizemos uma obra de infraestrutura para receber a TAM, a TAM também precisa e tem esse compromisso com o município de Chapecó, então, penso que agora é momento de unir esforços é momento de nós termos essa ata dessa audiência pública para mostrar a unidade do nosso discurso para primeiro enfrentar essa questão e manter esses voos e depois para que com esse nosso discurso de unidade possamos ampliar esses voos a TAM lembro-me bem aqui das conversas foi através da administração nossa como prefeito eles tinham compromisso de ter dois voos para Congonhas é bem verdade que depois da pandemia Congonhas teve a baixa dos voos Congonhas não voltou ao normal aí começou a operar com Guarulhos ainda aí é perfeitamente compreensível né mas é bom que se diga que nós precisamos ter atentos é esse esse contrato e esse termo de acordo que Chapecó tem e que atual administratora administradora do aeroporto absorveu subrogou-se no direito de no direito de administrar esse termo de acordo com a TAM então aí nós precisamos nos arvorar no nosso direito é precisamos unir as forças aí das instituições por isso muito obrigado mais uma vez aí pela assembleia provocar essa audiência pública muito obrigado pela presença de todos e muito obrigado pelo convite hoje como secretário de desenvolvimento econômico sustentável do estado de Santa Catarina poder estar aqui presente unindo esforços no sentido de manter esses voos e da importância desse aeroporto para toda a nossa região eu vejo que o nosso prefeito aí de Chanchereia nosso prefeito Concórdia o nosso berço do agronegócio nossa Concórdia nosso prefeito Pacheco está aí também e faço aqui a manifestação como disse não deixa a PECÓ mas do oeste de Santa Catarina essa força do agronegócio do Brasil que precisa o mais rápido possível manter os voos e depois unir esforços para trazermos novas opções essa é a manifestação que faço fico à disposição enquanto vou despachando aqui estou atento a essa audiência pública e mais uma vez muito obrigado a todos os deputados da pessoa do deputado Marques Vieira e da pessoa da deputada Luciane Carminati obrigado senhoras e senhores vamos dar andamento e vamos agora começar as falas iniciando pelo vice-prefeito Chapecó Itamar Agnoleto depois o prefeito Rogério Pacheco da cidade Concórdia em seguida o senhor Adelio Subiazuz que é o vice-prefeito da cidade de Xancherê e o tempo para cada um dos participantes a partir de agora é de até 3 minutos vice-prefeito Itamar Agnoleto vossa excelência com a palavra Bom dia deputado Marques Vieira bom dia também a deputada Luciane Carminati em seus nomes quero cumprimentar a todos os deputados parabenizar a Assembleia Legislativa por esse ato por essa audiência pública muito importante para todos nós aqui do Oeste Santa Catarina visto o problema quero também cumprimentar o Nelson Akimoto em nome dele é também do Marcos do Gilberto Badalotti do Mário cumprimentar a todas as entidades e importante sim nós estarmos unidos para que a gente possa retomar o mais breve possível conforme disse a deputada Luciane Carminati nós não sabíamos nós não fomos comunicados e aqueles que tinham todos os seus compromissos agendados os seus agendamentos essa logística toda do atendimento em Florianópolis que teriam que estar a partir do dia 20 desse mês que foram cancelados os voos como que fica né nós todos estamos aqui nos perguntando sobre isso e toda a grande região aqui é Paraná é Rio Grande do Sul é Santa Catarina é o prefeito é também o Pacheco de Concórdia o Biazus vice-prefeito que está representando toda a grande região de Xancherê também com todos todos aqueles empresários e que precisam estar se deslocando até Florianópolis agora muda toda essa logística ter que ir a São Paulo para ir a Florianópolis voltar a São Paulo para voltar a Chapecó gente isso não existe isso nós precisamos e estamos todos aqui à disposição poder público municipal prefeito João Rodrigues me pediu inclusive que participasse dessa audiência pública pela importância que tem nós tínhamos aqui registrados 40 mil embarques e desembarques mês em Chapecó isso recentemente antes da pandemia e agora aos poucos entendemos que vamos retomar isso sim portanto precisamos estar nos unidos com toda a força fazer com que as empresas não só uma que todas estejam fazendo esse movimento e me alio aqui nós nos aliamos aqui a proposta do deputado Marcos Vieira que para Chapecó os que disponibilizarem os voos para Chapecó pela distância e a importância que tem venha então alíquota de 7% no desconto lá na cobrança do ICMS do imposto isso é importante eu acho que seria também uma forma de incentivar dizer aí ao secretário Paulo Eli que possa estar avaliando melhor essa decisão essa proposta e que possamos estar então fazendo com que as empresas estejam mobilizadas estejam aí à disposição para prestar vossa excelência tem 30 segundos e que possam então estar fazendo toda essa logística 30 segundos liga o microfone senhor vice-prefeito senhor vice-prefeito liga o microfone isso nós aliamos aqui deputado Marcos Vieira a todas as entidades o poder público municipal está junto para que possamos então retomar a todas todos esses voos que venham para Chapecó muito obrigado obrigado ao vice-prefeito Itamar Agnoleto prefeito Rogério Pacheco da cidade de Concórdia Concórdia é a segunda maior cidade de todo o nosso grande oeste da BR-116 até a extrema fronteira é a segunda maior cidade deputado prefeito Rogério Pacheco por até 3 minutos bom dia a todos quero agradecer essa oportunidade desejar cumprimentar aqui o deputado Marcos Vieira presidente da Comissão de Finanças e Tributação parabenizar pela iniciativa né deputado juntamente com a deputada Luciana Carminati que aí já se manifestou quero também saudar aqui o deputado Sareta deputado que tem uma ligação direta com o nosso município também cumprimentar aqui o Buligon né que representa o estado nesse momento Paulo Eli também que representa enfim saudar todas as entidades seus representantes as instituições os poderes constituídos que estão participando dessa importante videoconferência né e como prefeito concorde claro com certeza essa paralisação né do transporte aéreo afeta a celeridade de muitas das mais diversas atividades da nossa região do oeste carinense bem como de todo o estado secretário Chapecó Concórdia Xancherê né e outras cidades aqui da nossa região estão sofrendo com isso é um prejuízo muito grande que muitos encaminhamentos né passam por essa por esse transporte aéreo e portanto essa audiência não tenho dúvida ela é fundamental para trabalhar as alternativas como aqui falou o secretário Paulo Eli né nessa redução da líquida enfim esse é o caminho para que a gente possa o quanto antes retomarmos essa atividade né de transporte aéreo para mitigar esses problemas que estamos enfrentando nesse momento então estamos aqui participando e qualquer coisa estamos à disposição muito obrigado vou passar a palavra ao vice-prefeito da cidade de Xancherê mas antes só para lembrar a todos em especial o secretário Paulo Eli de Joaçaba secretário Paulo Eli até extrema fronteira o aeroporto Chapecó atende ainda o sudoeste do Paraná e o noroeste do Rio Grande do Sul se somarmos em termos de população essa região ela chega ao porte da grande Florianópolis em torno de um milhão de habitantes então é extremamente importante sim Chapecó nesse contexto geral vice-prefeito Adelio Subiazuz de Xancherê bom dia bom dia a todos eu sou Fernando Dalzotti eu sou procurador geral do município e aqui falo em nome do município de Xancherê já justificando que o nosso prefeito Oscar Martarello e o vice Adelio Subiazuz foram convocados agora para uma reunião e não conseguiram se fazer presente mas pediram que eu trouxesse aqui a manifestação do município quanto à importância dessa pauta da audiência e por conta também da necessidade que o município tem a dependência que temos de Chapecó do aeroporto dos voos as necessidades essenciais do município ficam prejudicadas nesse momento pois dependemos disso para a movimentação dos nossos negócios e também para as questões relacionadas ao enfrentamento inclusive da pandemia nesse momento então dizer aqui que o município de Xancherê se coloca à disposição naquilo que for necessário para que essa pauta possa ser encaminhada da melhor forma e que possamos voltar a poder contar com essa movimentação aérea que era que era salutar o desenvolvimento do município então trago aqui a manifestação do prefeito do vice de que estamos à disposição naquilo que for necessário para auxiliar nessa proposta obrigado eu quero aqui fazer um registro muito importante o senhor entrou no sistema com o nome do vice-prefeito Adelice e eu pensei que era o vice-prefeito Adelice que ia falar nós não fomos comunicados da substituição da sua fala mas vamos dar continuidade a nossa audiência pública eu quero voltar a palavra então ao presidente da federação das indústrias da Catarina chamar o César de Aguiar obrigado deputado Marcos Vieira queria cumprimentar novamente o deputado Alucena Carminati os demais deputados o secretário Paulo Eli secretário Bolivon bom deputado o setor aéreo ele mundialmente é um setor subsidiado ele vive de subsídio e então entendemos extremamente importante que o estado tem uma política de incentivos ao setor aéreo notadamente para a região oeste como já foi muito bem espanado a importância de ter esses voos regulares eu gostei muito da proposta do deputado Marcos Vieira acho que sim o aeroporto Chatecó deve receber uma condição de incentivo especial e queria também sugerir deputado Marcos Vieira que também houvesse algum incentivo no transporte de carga aérea na barriga do avião no transporte de carga e que isso ajuda muito na composição de custos já que a empresa aérea evidentemente como é uma empresa privada ela busca resultados e não tendo resultados ela opta em ter mais voos ou menos voos mas eu queria rapidamente deputado fazer uma apresentação muito rápida para a gente ter uma noção de como é que está o setor aéreo mundial em função dessa pandemia e que afetou e desorganizou toda a nossa economia pode passar pode passar faça imagem bom no mundo todo houve uma movimentação uma redução da movimentação aérea e nós tivemos aí só no Brasil uma movimentação a menor em 2020 de 54% de voo de voo de passageiro em Santa Catarina essa redução também foi significativa no Brasil a redução de voos foi da ordem de 50.4% em Santa Catarina houve uma redução de movimentação de passageiros da ordem de 53% e uma redução de movimentação de aeronaves da ordem de 52.4% no aeroporto especificamente de Chapecó a redução foi de 47.6% de passageiros Chapecó movimentou em 2019 471 mil passageiros e no ano de 2020 movimentou 242 mil passageiros com consequente redução de aeronaves de 44.8% aqui nós temos uma radiografia da movimentação dos aeroportos de Santa Catarina notadamente dá para verificar ali deputado que o aeroporto Chapecó com 462 mil passageiros em 2019 que era o quarto em movimentação em Santa Catarina está com 242 mil passageiros então houve efetivamente uma redução significativa na movimentação de passageiros esperamos que agora com a retomada da economia com a retomada da economia possa se retomar então os goos regulares mas eu queria eu queria aqui enaltecer a sua proposta deputado Marcos Vieira e acho que a presença do secretário Paulo Li pode contribuir bastante mas queria acrescentar também deputado criar algum mecanismo de incentivo para as cargas acho que aumentando as cargas no porão do avião você tem maior atratividade para as empresas aéreas ofertarem mais voos então essa sugestão que eu faço e queria lhe cumprimentar pela audiência e reforçar que nós entendemos que esse setor ele tem que ser subsidiado porque mundialmente ele é subsidiado isso ele tem condições de fortalecer a economia da região oeste e por isso nós defendemos um incentivo especial para essa região obrigado pela oportunidade secretário Paulo Eli o presidente da federação das indústrias o Mário Sérgio Daguiar também faz a sugestão da redução do ICMS das cargas aéreas hoje quantos por cento hoje secretário Paulo Eli a carga aérea é 12% 12 então mas o secretário o presidente faz também a sugestão de redução vamos então ao presidente da federação do comércio da fecomércio o Bruno Breitalp senhor com a palavra por gentileza bom dia deputado demais autoridades e presidentes de entidades eu passo a palavra para o nosso vice-presidente da fecomércio do oeste o Marcos Barbieri que fala lá em nome da fecomércio obrigado Bruno obrigado pela oportunidade queria cumprimentar o deputado Marcos Vieira e me congratular com a sua proposta em relação a diminuição do ICMS especificamente para Chapecó acho que é uma alternativa bastante viável e também com a fala do Mário que realmente a parte de incentivo de cargas na nossa região viabilizaria muito a questão dos custos das empresas nós temos um potencial enorme na parte de transporte aéreo de cargas e hoje nós não estamos de certa forma aproveitando esse espaço e isso acaba também onerando as empresas aéreas então a redução do ICMS para efeito de combustíveis e também para transporte aéreo de cargas acho que seria muito interessante e viabilizaria economicamente até mais voos do que nós tínhamos antes da pandemia também em relação a questão da fala da deputada Carminati quero parabenizá-la que realmente a questão de cancelamento de voos sem prévio sem prévio o aviso às autoridades realmente isso é de certa forma um 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 despreparo até da empresa em relação ao desrespeito da empresa em relação a nossa região e até mesmo para não criar alternativas nós podíamos ter criado alternativas de Chapecó Florianópolis Florianópolis São Paulo fazendo escala em Florianópolis que amenizaria bastante o problema infelizmente como a decisão foi unilateral nós acabamos não tendo essa oportunidade nem mesmo de negociação então fica aqui o meu apoio a proposta de diminuição de cargas e também ICMS sobre as cargas e também ICMS sobre combustíveis no aeroporto Chapecó na região obrigado eu agradeço ao senhor Marcos Barbieri e nós temos também da Câmara de Dirigentes Logísticos nós temos o seu presidente estadual Ivan Taufer e temos o seu Gilberto Badalotti que é o presidente da Federação Regional e eu consulto já o senhor presidente já que o senhor Bruno concedeu a palavra eu consulto o senhor Ivan se deseja fazer a palavra ou o senhor Gilberto deputado deputado eu gostaria de ser muito breve se o senhor me permitir pois não então fala os dois não há problema algum é muito importante a saúde primeiramente deputado agradecer essa audiência pública pelo assunto e o interesse da região e parabenizar aí a vocês todos por ter feito essa audiência pública eu não vou me alongar porque as falas nossas seriam na linha dos prefeitos que falaram nessa linha que o empresariado está trazendo mas realmente a região oeste extremo oeste muito bem falado por secretário boligão nós somos um aeroporto único em 500 metros então que se acha uma maneira a melhor possível de a gente resolver essa questão e aí eu deixo a minha fala nesse resumo deputado e agradecer vocês pelo empenho em resolver esse problema muito obrigado deputado Marcos Vieira com a palavra o senhor Gilberto Badalotti bom dia bom dia a todos bom dia deputado Marcos que muitas vezes também usa o nosso aeroporto de Chapecó nos domingos principalmente a gente se vê muito lá nas viagens quase que semanalmente tu sabe a dificuldade que a gente tem e agora sem esses voos aliás Gilberto só para fazer uma referência na semana não na semana anterior que eu fiquei em Florianópolis por causa do impeachment mas na outra semana eu fiz questão de vir de avião e fiz Chapecó São Paulo Florianópolis da hora do embarque até o desembarque nós levamos 5 horas 5 horas então realmente é um tempo pesado demais 5 horas com quanto que se for direto 50 minutos isso é verdade então todos que realmente que usam e que precisam do aeroporto de Chapecó sabem dessa dificuldade e a gente sabe que principalmente agora com essa pandemia né Luciano Burigon nosso prefeito que sempre trabalhou muito com o nosso aeroporto né a gente sabe que precisa e precisa muito nessa pandemia nós tivemos um pequeno exemplo deputado e demais membros que estão participando aqui a Chapecoense Chapecoense a semana foi saiu de Chapecó foi a São Paulo São Paulo para jogar em Florianópolis o mesmo retorno sai de Florianópolis vai a São Paulo é cinco horas a gente sabe que a pandemia está aí enfim para que que a gente também precisa porque nós estamos se arriscando todo mundo está se arriscando sai de Chapecó vai a São Paulo fica duas horas no aeroporto lá né aí troca da aeronave né Luciano e também falou muito bem e eles simplesmente eles passagens vendidas e dizer que 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 é falta de demanda a gente sabe que não é demanda muitas vezes não tem passagem no dia para a gente comprar vai querer comprar passagem não existe passagem então em cima disso aí que eu gostaria de dizer e todos estão perdendo a gente sabe que é os hotéis estão perdendo é o taxista que está perdendo é o agente de viagem né que está passando essa dificuldade muito grande então que fosse repensado realmente e que fosse o quanto antes voltasse realmente os voos e não que não fosse só um voo fosse mais do que um voo então realmente nós estamos precisando e precisando muito e a gente sabe que é que nem foi comentado gente são mais de um milhão de pessoas no nosso entorno de Chapecó que precisam do nosso aeroporto então vamos pensar isso aí e vamos realmente a secretária da fazenda eu acho que foi muito interessante essa conversa também desse desconto que existe em cima da querosina da aviação e o Marcos também o deputado Marcos Vieira também comentou eu acho que é importante realmente nós temos esse diferencial vamos ver o que que dá para nós fazer desse diferencial de usar nos 7% muito obrigado eu consulto se o senhor Sérgio Rodrigues Alves presidente da FASIS que já entrou no ar se deseja fazer uso da palavra não entrou vamos então para a senhora Graziella Delicato que é a gestora de negócios aéreos do aeroporto de Florianópolis solicito aos senhores deputados que desejam fazer uso da palavra que façam inscrição com assessoria com alívia por gentileza bom dia a todos agradeço o convite senhor deputado Mauro Vieira agradeço a participação de todos eu venho aqui em nome do aeroporto de Florianópolis em nome da Zurique Airport Brasil a pedido para dizer um pouquinho do nosso lado em termos de administração portuária qual foi o impacto dessa suspensão mas mais importante também a importância da política de ICMS da revisão de política de ICMS do estado de Santa Catarina para mantermos competitivos em relação aos outros aeroportos especialmente os aeroportos do sul do Brasil Porto Alegre e Curitiba que são nossos concorrentes direto a médio e longo prazo eu concordo com o secretário da fazenda Paulo Eli quando ele deixa muito claro que a redução de ICMS ela vem para contribuir para fechar a conta da empresa aérea na questão do seu custo operacional porém o que define a ligação o que define os mercados a serem operados é a demanda é o potencial do mercado nessa pandemia como o senhor da Ficomércio mostrou em dezembro nós fechamos o aeroporto de Florianópolis com cerca de 60% de recuperação em relação ao pré-pandemia e estávamos indo bem o Brasil estava indo bem porém essa segunda onda agora depois do dia 15 de janeiro as reservas futuras começaram a se deteriorar as pessoas a expectativa da vacina chegar muita gente falou poxa está chegando a vacina vamos segurar um pouquinho vamos deixar para viajar mais tarde e isso foi um movimento muito forte que pegou todos nós de surpresa eu vi o quanto isso também gerou uma indignação dos senhores em termos da forma bruta como foram feitos esse cancelamento dessa volta Florianópolis Chapecó mas eu lhe garanto que para as companhias aéreas também foi uma surpresa então a reação delas foi começar a cortar os voos até para tentar segurar porque realmente está se perdendo muito dinheiro com essa pandemia e essa segunda onda realmente afetou todo mundo para os senhores terem uma ideia agora em março essa recuperação que era de 60% do mercado em dezembro caiu para 40% e nós vamos ter um mês de abril difícil ainda antes que isso melhore porém nós temos uma luz no fim do túnel agora nós temos a vacina efetivamente e nós estamos vendo os países que estão mais avançados como o Chile por exemplo que está com 50% da população já com a primeira vacina a gente está vendo que o retorno da oferta e da demanda procura por voos vem aumentando proporcionalmente do mercado doméstico então isso vai acontecer com a gente vossa senhoria tem até 30 segundos tá bem quando o azul diz que vai retornar com o voo em maio é para dar um pouco de tranquilidade que a gente que foi pontual a companhia aérea está nesse mercado desde 2016 ela não vai sair e eu só queria fechar uma coisa muito importante eu convido os senhores a pensar no futuro essa ligação a ligação interna do estado ela é muito importante para a gente um dia sonhar que temos um voo internacional a partir de Florianópolis da nossa capital voos para Lisboa para os Estados Unidos dependem de uma ligação forte uma alimentação forte dentro do estado então eu convido os senhores a pensar hoje nós estamos falando do Chapecoa Florianópolis mas mais importante do que isso é alimentar o nosso interior do estado para a capital para que a gente tenha condições de competir no futuro próximo para termos ligações internacionais importantes porque Porto Alegre hoje tem 18 destinos domésticos ligados à sua capital e Curitiba tem 3 e nós temos apenas 8 então para tornar Santa Catarina mais competitiva para ser uma o que a gente chama de uma foco city do sul do país para a gente se posicionar para atrair novas companhias aéreas internacionais também nós temos que fortalecer as ligações internas e intra-sul para a nossa capital muito obrigada e bom dia eu passo a palavra ao senhor Felipe Dias Gomes que é o responsável pela gestão de segurança operacional do aeroporto de Chapecó também por até 3 minutos bom dia seu presidente deputado bom dia senhoras e senhores o impacto também para a gente do setor do privado é muito grande a gente conta com esses voos a Sossicam ela tem o interesse de fomentar o setor aéreo de Chapecó da região de Santa Catarina além de trazer receitas obviamente aumentar aí o fluxo de passageiros e consequentemente impactar na economia de toda a região a Azul já tem feito contato conosco o interesse de retornar com os voos é o interesse deles infelizmente nesta pandemia impactou mesmo o fluxo de passageiros tem sido tem reduzido cada dia mais e a Sossicam como administradora da portuária o que a gente tem feito e o que a gente pode fazer são melhorias de infraestrutura já temos já o início de obras para a aplicação do terminal estamos em contato com a prefeitura sempre em contato com a prefeitura de Chapecó este ano início de abril agora já iniciaremos essas obras outras posições tínhamos solicitações da Gol Chapecó Brasília estamos aguardando temos também Curitiba Chapecó enfim é um interesse nosso também como administradora da portuária manter esses voos é muito importante ter um contato direto com a capital e como administradores hoje do aeroporto a gente tem trabalhado incansavelmente para isso para não haver esses cancelamentos para o impacto ser menor o senhor terminou? agradeço muito obrigado muito obrigado pela sua participação eu fiz questão de deixar por último o senhor Nelson Akimoto que é o presidente da associação comercial industrial do Chapecó e presidente regional da FASISC porque é a associação mais interessada na questão fiz questão de deixar o senhor por último para que o senhor pudesse ouvir a fala de todos e agora sintetizar o que as outras autoridades falaram então o senhor se quiser extrapolar três minutos não é problema até cinco minutos a sua fala por gentileza ok muito obrigado deputado Marcos Geira eu estava meio angustiado não sabia se ia falar não mas eu eu entendi que a associação comercial industrial de Chapecó é a mais interessada é a mais importante né vou me permitir aqui dizer que não é nem o presidente da federação das indústrias o Mário César Aguiar é a federação de de Chapecó por até cinco minutos o senhor tem a palavra ok então só para manifestar né a pressão é muito grande aqui né como presidente da ação comercial uma entidade de 74 anos que sempre esteve presente no desenvolvimento dessa região e eu apesar dessa cara que não é nada catarinense né mas sou mais catarinense do que paulista porque eu moro aqui já em Chapecó há 33 anos eu vi a importância do aeroporto no desenvolvimento da nossa região né acompanhei todo esse desenvolvimento eu cheguei em Chapecó Chapecó acho que não tinha 100 mil habitantes né e a gente conseguiu acompanhar a importância do aeroporto no desenvolvimento econômico cultural social né de toda a nossa região eu não vou repetir aqui o que foi falado com muita propriedade por todos das necessidades da importância do aeroporto mas eu vou destacar que nós também como a deputada Luciana Caminatti fomos pegos surpresa e ficamos sabendo pela imprensa e no mesmo dia que a imprensa divulgou nós oficializamos né uma carta ao presidente da Azul solicitando se colocando primeiro até à disposição primeiro solicitando para não interromper e colocando à disposição o que nós como entidade poderíamos atuar junto ao Estado buscando redução de ICMS junto ao aeroporto taxa de aeroporto e até sugerindo aeronaves menores né para justamente poder atender esse único voo que ainda nós restávamos nesse momento de pandemia no dia seguinte tivemos resposta quem respondeu foi o Ronaldo Veras colocando isso que já foi colocado para vocês da questão da pandemia da movimentação da estruturação da empresa mas que em maio podíamos contar com o voo em maio já devido a esse novo estudo que estamos fazendo então isso só para colocar que a entidade está muito atenta e pela pressão que a gente tem sempre foi muito ágil em tudo isso eu vou trazer aqui alguns pontos né que eu gostaria de sugerir aproveitando aqui a presidência do secretário Paulo Eli representando o Estado ao secretário Luciano Buligon de Envolvamento Econômico né e aqui toda a bancada do Oeste nós fico muito feliz de ver a preocupação da bancada do Oeste dos nossos deputados e não só da nossa região né que está em peso aqui mas também de outras regiões com essa necessidade porque Chapecó depende muito para o seu desenvolvimento econômico e do Estado desse aeroporto então eu me junto à proposta do deputado Marcos Vieira e sendo um pouquinho um pouquinho mais audacioso o senhor Marcos assim o senhor falou em 7% do ICMS né para quem vem para Chapecó mas em 7% quem já tiver o número de voos já atinge eu diria sim eu sugeriria até menos 5% para dar um estímulo maior para voos dentro do Estado quem fizer voo dentro do Estado ligando cidades dentro do Estado tem uma alíquota até diferenciada independente do número de voos né isso seria uma proposta outra proposta que eu iria trazer como o setor econômico estamos articulando sempre isso seja com o município o Estado o Governo Federal nós estamos numa pandemia é muito crítico também esse momento e todo mundo sabe disso e uma das reivindicações que eu faço aqui um pedido para ser analisado e nesse momento é muito especial que nós também dependemos do transporte aéreo mas as empresas também tem que ter algum estímulo para atuar que seja concedido uma isenção de ICMS por um período que seja dois meses para depois reavaliado porque é um sacrifício do Estado é empresário tem feito muito sacrifício vocês sabem disso tem empresário que diga assim Akimoto se eu vender por preço de custo eu já estou tendo um resultado porque eu estou girando eu estou mantendo empregos eu estou mantendo a roda girar então se o Estado tivesse olhar olhar com carinho que possa ser algo inovador algo que realmente atraia nesse momento específico da pandemia por um tempo enquanto foi falado da vacina que a gente tem uma isenção de ICMS por querosene da aviação para atender o nosso Estado essa é uma outra questão e um outro ponto que não foi comentado aqui mas a pressão nossa que recebemos é muito grande deputados e secretários do Estado pensando no Estado é que é assim o que Chapecó está fazendo para não perder os voos e não perder o aeroporto porque nós atendemos uma grande região como foi falado e isso está gerando oportunidades para outros Estados Pato Branco está se movimentando Passo Fundo está se movimentando eu falo agora como catarinense como chapecoense eu gostaria muito de manter o desenvolvimento focado aqui e não ocasionar uma concorrência regional porque a gente vê muitas movimentações já ocorrendo nesses Estados e isso nós somos muito cobrados como entidade empresarial o que os empresários a liderança chapecoense estão fazendo para não perder o desenvolvimento econômico e perder voos não que a gente não queira que eles tenham mas a gente sabe se um desses aeroportos ocorra primeiro a gente perde muito voo porque a logística de aviação não permite o senhor tem 30 segundos mais o senhor tem 30 segundos mais se desejar para finalizar e só para concluir então eu deixo essa manifestação pensando no desenvolvimento do Estado para justamente essa concorrente até interestadual dos nossos vizinhos porque a logística é uma questão do desenvolvimento econômico uma questão de trazer o desenvolvimento eu digo sempre o pessoal o Chapecoense está na série A não é por acaso jogador não vai vir jogar numa cidade que não tem aeroporto ele não vai querer viajar de ônibus até para isso vocês veem que tem que ter o desenvolvimento econômico e uma questão que eu falo aqui falando logística ferrovia deputados não esqueçam aviação é logística de pessoa de passageiros e transporte mas a ferrovia também é uma bandeira que a gente tem que pensar em través de logística também futuramente muito obrigado deputado obrigado ao senhor Nelson Akimoto vou passar a palavra agora aos senhores deputados inscritos e depois o senhor Paulo Eli finaliza mas antes eu quero falar um pouquinho mais sobre o aeroporto de Chapecó e dizer da sua importância e da sua localização e vou me permitir pedir desculpas à representante do aeroporto de Florianópolis no meu entendimento só ao maior juízo o aeroporto de Chapecó hoje está muito melhor localizado do que o de Florianópolis por quê? porque o de Florianópolis nós temos toda uma parte leste que vai na direção do oceano Atlântico para a África e de Florianópolis dista 1.500 quilômetros para São Paulo Rio Minas Gerais Brasília Assunção Buenos Aires Santiago Montevidéu e Porto Alegre e Curitiba mas se nós pegarmos o ponto central do aeroporto de Chapecó nós vamos ter num raio de 1.500 quilômetros a própria Florianópolis nós vamos ter Curitiba nós vamos ter São Paulo Rio Belo Horizonte Brasília Assunção Foia de Iguaçu Poçadas Buenos Aires nós vamos ter Montevidéu e vamos ter Santiago do Chile e vamos ter também Porto Alegre então no meu entendimento o governo do estado tem sim que dar a devida atenção ao aeroporto de Chapecó é claro que o de Florianópolis hoje é um dos melhores aeroportos do Brasil é extremamente moderno é novo e parabéns para Santa Catarina que tem um aeroporto do porte de Florianópolis mas Chapecó tem que ser dada a atenção devida em razão da sua importância a localização geográfica é extremamente importante e o governo pode incentivar uma nova rota de conexão incluindo o aeroporto de Chapecó então eu passo a palavra agora a eminente deputada Marlene Fuleng bom dia senhor presidente bom dia a todos os participantes quero aqui cumprimentar especialmente o doutor Mário da Fiesc o Bruno da Fê Comércio e o Akimoto de Chapecó da SIC de Chapecó cumprimentando o Itamar vice-prefeito de Chapecó cumprimento a todos os prefeitos e cumprimentar o Paulo Eli e o Buligon secretários aqui do estado e a todos os demais participantes eu acho que fiquei ouvindo atentamente aqui e ficou muito claro que que a empresa não 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 acabou com esses voos porque queria ela simplesmente teve um problema de demanda mas eu acho que o mais importante nesse caso ou que faltou a empresa fazer nesse caso ao meu ver foi fazer a relação de consumidor um relacionamento com o consumidor nós catarinenses somos consumidores as pessoas do oeste que de toda a região que necessitam e que utilizam o aeroporto de Chapecó são consumidores e essa relação deve ser de respeito e é isso que ao meu ver faltou não teve não teve um comunicado não teve uma a relação ela foi simplesmente de de colocar no site da empresa que não teria mais voo acho que isso isso na minha opinião é inconcebível numa relação de empresa e consumidor ainda mais considerando o que é o que já foi falado aqui que é a nossa região oeste e o que ela significa aqui para Santa Catarina o que ela significa o agronegócio principalmente o que ele significa para a exportação de Santa Catarina se a nossa economia está pungente se nós temos se nós sobrevivemos a essa pandemia é graças a isso então acho que é o respeito na minha opinião o respeito é que faltou hoje em não vir um representante aqui eu vendo aqui nessa tela os representantes que tiraram um tempo do seu trabalho que é tão ou mais valioso que o das empresas aéreas tiraram tempo para vir aqui para ouvir para discutir para sugerir para criticar e para brigar por aquilo que é importante para a nossa região e eles não se dispuseram nem a vir aqui discutir mais ou menos ICMS o benefício fiscal enfim é dessa forma que a gente faz é construindo é conversando eu acho que aqui aqui foi falado uma coisa que eu considero muito importante e que eu acho que a gente precisa fazer mesmo foi a Graziella que falou aqui é trabalhar pela implementação de um programa de integração dos aeroportos para alimentar os voos que são os voos nacionais internacionais enfim isso realmente a gente precisa discutir aqui porque disso depende também para que as empresas tenham interesse em vir para cá então acho que todas essas questões que foram abordadas aqui o que o Marcos Vieira falou o deputado Marcos aqui sugerindo essa redução de para 7% acho que é muito importante talvez 5% como falou aqui moto para ser mais para estimular efetivamente as empresas a colocarem voos para a nossa região oeste é fundamental a gente precisa efetivamente discutir isso para que não para que a gente não tenha esse tipo de problema a cada se tiver uma pandemia ou daqui a pouco a gente tem outro tipo de problema e mais uma vez isso é utilizado como um argumento para simplesmente encerrar um voo eu acho que a gente tem uma relação de consumidor aqui que tem que ser respeitada tem problemas a gente sabe que teve problemas a gente sabe que teve uma redução da demanda é óbvio mas a consequência dessa redução de voos ela é muito danosa para toda a região para o estado de Santa Catarina então acho que essa reunião aqui é muito importante e eu eu considero que a comissão deva fazer um documento ao representante da Azul e das empresas aéreas solicitando isso que a gente seja que as empresas entendam a importância do parlamento a importância dos setores envolvidos e que nós estamos pedindo é esse respeito ao consumidor em última instância muito obrigada obrigada deputada Marlene eu passo a palavra agora ao deputado Silvio e em seguida ao deputado Sarita obrigado deputada Luciana Carminati deputado Marcos Vieira que preside a comissão a todos os participantes desta audiência pública e primeiro lamentar a atitude da empresa da Azul que fez o melhor que tomou a decisão sem qualquer comunicação a seja quem for não ser através da imprensa o que é um fato lamentável a importância do aeroporto Chapecó já foi aqui repetido por inúmeras lideranças e todos nós sabemos o quanto é importante não só para a região de Chapecó mas para Santa Catarina e para o Brasil com respeito a demanda me parece que pelo menos é o que eu vi que não foi o problema então o fato de ter demanda em que pese os problemas da pandemia e ao mesmo tempo não haver a participação da empresa aqui nessa audiência pública é um fato que me chama muita atenção porque o debate a construção nunca é exagerado para ninguém e a participação dela das pessoas ou da empresa seria fundamental mas eu quero para poder pelo menos dar uma pequena contribuição ir na tese do nosso secretário de finanças do estado ou seja da fazenda secretário Paulo Eli ele falou e deu uma explanação muito boa a respeito do que o estado fez com relação ao ICMS para principalmente a querosene que é usada como combustível nas aeronaves esta redução do ICMS ou seja para um regime especial algumas empresas aderiram e pelo que eu entendi a empresa azul ainda não aderiu e que certamente ou acredito que possa aderir mas o secretário colocou uma coisa importante para nós que quando houver esta solicitação nós o estado também pode pedir contrapartida da da empresa então me parece que se eu entendi é uma oportunidade que nós temos de quando a empresa fazer o requerimento para entrar no regime especial também o estado possa fazer a solicitação da contrapartida azul para voltar o mais breve possível mantendo o voo Chapecó Florianópolis Florianópolis Chapecó era essa a minha contribuição senhor presidente e agradeço a oportunidade por estar participando com tantas lideranças de relevância do nosso estado de Santa Catarina muito obrigado agradeço ao deputado Silvio Drevich está inscrito o último inscrito deputado deputado Neudi Sareta e depois nós vamos passar a palavra ao secretário Paulo Eli e também peço aos senhores deputados membros da comissão de finanças é que em seguida nós vamos fazer a nossa reunião ordinária deputado Sareta por gentileza vossa excelência com a palavra senhor presidente estimados deputados deputados convidados lideranças que estão participando dessa audiência acho importante nós estarmos fazendo esse debate eu estava conversando agora também no bastidor aqui com o deputado Sopelsa que estava participando da reunião nesse momento entrou numa outra comissão então falo também em nome dele deputado Marcos da importância assim desta questão da aviação aérea regional dizer que lá atrás quando foi aprovada a lei uma série de exigências inclusive de número de aeroportos que as empresas tinham que operar foi importante mas que a gente tem que compreender esse novo momento e essas exigências agora em face da pandemia precisam realmente ser reduzidas como na verdade já foi reduzida ali em dezembro conforme o secretário Paulo ele falou então para que a gente possa ter um incentivo de fato sem as exigências que seriam importantes mas que nós estamos numa pandemia e tudo mudou agora em relação a manutenção da questão do voo via Chapecó sim acho fundamental que também nessa nessa adesão que a Azul vai fazer aí aos incentivos se coloque essa questão como fundamental infelizmente a pandemia está aí ainda a pleno vapor mas nós temos uma expectativa que isso nós possamos superar se houver agilização da questão das vacinas não vamos aqui fazer uma análise sobre isso mas é inegável que nós demoramos o Brasil demorou nos acordos com as farmacêuticas e é preciso então essa agilidade para de fato a gente voltar a uma certa normalidade mas os instrumentos que estiverem na mão do Estado precisam ser usados realmente para a gente incentivar e poder ter de volta esse transporte aéreo que é fundamental para toda a região e para toda Santa Catarina então nosso nosso empenho também nesse sentido e a parabenização de todas essas entidades que estão mobilizadas para a volta dessas linhas regulares do transporte aéreo muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Neodice Areta eu quero comunicar que cometi um lápis eu esqueci de chamar uma pessoa e depois o senhor Sérgio Alves já está já resolveu o problema do link dele eu vou chamar então para falar o senhor Carlos José Martinelli representa neste ato o vice-presidente da Fiesc Regional o S.O. Valdemar Schmidt a senhora tem até três minutos muito bom dia deputado Marcos obrigado pela oportunidade em nome do do presidente Mário César Aguiar presidente da Fiesc e do senhor Nelson aqui muito presidente da SIC cumprimento a todas as autoridades aqui presentes eu não vou me alongar o tema foi muito bem discutido a importância do aeroporto é indiscutível eu apenas vou me ater no ponto que é algo que preocupa todos foi muito bem levantado pelo presidente Nelson Akimoto em relação a concorrência ou o risco de nós perdermos referência regional em relação aos demais aeroportos Pato Branco está se movimentando muito forte Passo Fundo já está se movimentando muito forte nós temos que valorizar e tornar o aeroporto Chapeco ainda mais eficiente é lógico nós temos agora uma concessão que prevê investimentos mas temos que olhar isso temos que trabalhar em conjunto nesse sentido parabéns também deputado Marcos pela proposta da redução do ICMS é um caminho mas temos que avaliar muito bem a linha o alinhamento que o seu Akimoto citou de reduzir ou até quem sabe isentar ICMS por algum período de forma a estimular as companhias meu muito obrigado um bom dia a todos excelente oportunidade muito obrigado a sua participação eu passo a palavra ao senhor Sérgio Rodrigo Zalves presidente da Facística Santa Catarina por até 3 minutos seja bem vindo obrigado deputado Marcos Vieira eu cumprimento todos os deputados secretários de estado presente todos os convidados infelizmente a informática nos prega essas peças assim como ajuda também dificulta mas eu agradeço a oportunidade o momento de estar me dirigindo a todos vocês parabenizar pela iniciativa do deputado com relação a essa audiência e dizer que é inadmissível que uma região tão rica tão pujante tão importante não só para Santa Catarina para o Brasil todo sofre esse descaso com relação aos voos que disponíveis na cidade de Chapecó e até mesmo na região então eu endosso todas as propostas formuladas principalmente pelo presidente Akimoto que gentilmente nos representou e digo que essa bandeira é uma bandeira de todos nós catarinenses fortalecermos cada vez mais o nosso hub logístico principalmente com relação a essa importante região como já frisei então parabenizo mais uma vez e estamos juntos e unidos nesse mesmo propósito precisamos fortalecer aumentar o número de voos aí em Chapecó e também na região eu particularmente por várias vezes que já estive tive grandes dificuldades de locomoção de me locomover em razão aí da da limitação de um voo único isso é inadmissível e nós temos que continuar com essa luta com essa bandeira para conseguir apesar de terem prometido que em maio retomariam mas nós temos que ver a situação presente não podemos esperar até mais tem que ser resolvido de forma mais imediata obrigado deputado Marcos pela oportunidade e continuamos sempre à disposição prazer estar presente aqui com vocês obrigado agradeço a participação do senhor Sérgio Alves para finalizar essa audiência pública eu volto a palavra ao secretário de Estado da Fazenda do senhor Paulo Eli para tratarmos das sugestões daqui dadas e quais os próximos passos e aliás senhor secretário gostaria que o senhor falasse também sobre o incentivo à aviação regional nós temos importantes aeroportos regionais São Miguel do Oeste nós temos Xancherê Chapecó Joaçaba Videira Caçador Caçador está recebendo vultuosos investimentos também tem condições de operar inclusive com aeronaves com mais de 100 passageiros e também Joaçaba está recebendo investimentos altíssimos então também se puder dar uma palavrinha sobre isso é muito importante para Santa Catarina mas vossa excelência com a palavra obrigado senhor deputado Marcos Vieira só lembrando que eu sou secretário de fazenda as pessoas sugerem muito o Estado abrir mão de tributos o ICMS representa 85% da receita do Estado mais as taxas mais o ITCMD e mais o IPVA da 95% da tributação da receita do Estado são receitas próprias porque Santa Catarina não vive de transferências federais diferente dos Estados do Norte e Nordeste que basicamente vive de transferências federais então o Estado aqui ele tem que viver com as suas próprias pernas de todo modo toda vez que alguém sugerir isenção de ICMS ele tem que pela lei de responsabilidade fiscal ele precisa sugerir o aumento de tributação de outro setor então para ter o balanço e o contrabalanço então a Secretaria da Fazenda ela trabalha com muita cautela e todo o incentivo fiscal ele precisa ter retorno econômico para a sociedade então do ponto de vista da querosinha de aviação a legislação que nós nós aprovamos ela é uma legislação bastante satisfatória e precisa ser complementada em alguns pontos bem focais ainda hoje eu estou assinando o TTD da Gol a Gol vai operar em Florianópolis essa é o que é importante para nós não o senhor não deixou eu terminar nós ainda temos um ponto para complementar muito obrigado é a questão dos voos internos os voos internos é nós nós sentarmos e discutir como nós vamos trabalhar essa questão com as companhias porque Chapecó já está sendo atendido pela TAM está sendo atendido pela pela Azul e está sendo atendido pela Gol então as três companhias elas já elas já atendem Chapecó o nosso ponto focal aqui é voo interno e esse é o ponto que nós vamos discutir daqui a pouquinho com relação a o Estado tem dificuldades hoje por exemplo por que nós colocamos as exigências do número do aeroporto sem muita sem outras outras contrapartidas porque nós temos dificuldade de manter o aeroporto de Jaguaruna e o aeroporto de Correia Pinto no processo aqui então a a Azul só vai ter 7% se ela atender Correia Pinto ou Jaguaruna junto porque nós só temos seis aeroportos nós aeroportos viáveis para as companhias grandes nós temos só Joinville Florianópolis Jaguaruna Navegantes Correia Pinto Chapecó são seis então para ter 7% de tributação tem que atender os seis aeroportos porque se eu tiro um número desse eles vão cancelar os voos de Jaguaruna ou vão cancelar os voos de Correia Pinto então esse equilíbrio a Fazenda tem que manter com as companhias de todo modo o que eu acho viável senhor deputado eu vou me reunir com as três companhias e discutir um plano de ação para os voos internos os voos internos dentro do Estado para que possa alimentar também os voos para o roubo logístico de Florianópolis porque nós temos interesse nos voos para Miami e para a Europa de Florianópolis como nós já fizemos o trabalho de trazer a carga aérea para o aeroporto de Florianópolis isso é um trabalho da Secretaria da Fazenda e do Governo do Estado também tem um voo semanal agora de Miami a Florianópolis para trazer as cargas que normalmente eram deixadas em Viracopos ou em Guarulhos então senhor deputado Marcos Vieira eu sugiro a proposição minha da Fazenda e com a Comissão de Finanças a gente pode se reunir com as três companhias e ver como nós vamos viabilizar os voos internos então esse é o grande ponto focar o nosso aqui com relação aos investimentos aeroportos regionais nós temos que ter aeroportos viáveis do ponto de vista de estrutura de voo então o grande investimento que o Estado está fazendo hoje e desde o ano passado também e vai fazer esse ano e mais o ano que vem é viabilizar tecnicamente vários aeroportos esses aeroportos estão recebendo vários investimentos depois nós temos que atrair as companhias aéreas para esses aeroportos aí não é essa tributação aqui que vai resolver mas como a tributação ela é só um item muito pequeno do preço da viabilidade econômica de um aeroporto o aeroporto de Joaçaba por exemplo o aeroporto caçador nós temos que viabilizar de outras formas aí não é só em cima do ICMS porque a diferença do ICMS para um aeroporto pequeno com poucos passageiros ele faz muito faz da conta geral ele faz só uma pequena fração é isso senhor deputado obrigado senhor secretário pauleli eu vou reafirmar a vossa excelência a questão da importância do voo Chapecó Florianópolis Chapecó vossa excelência acaba de falar que vai assinar o TTD que é o tratamento tributário diferenciado com a Gol onde ela vai operar os aeroportos com quatro voos mas infelizmente nenhum deles quatro aeroportos deputado quatro aeroportos mas nenhum deles fazendo a ligação direta a Chapecó Florianópolis Chapecó nós gostaríamos senhor secretário que a secretaria da fazenda fizesse um estudo emergencial para termos condições de ter a TAM a Latam de ter a Gol e de ter a Azul concorrendo entre elas independentemente da quantidade de aeroportos que atendem independentemente da quantidade de voos que fazem mas as três concorrerem com uma redução e essa sugestão é de 7% eu vou aqui me permitir dizer ao presidente da CIN de Chapecó é que na verdade já existe autorização do CONFAS que é o o Conselho de Política Fazendária de que o mínimo do ICMS a ser cobrado é 7% se quiser 5% tem que ter autorização nacional e aí uma nova negociação mas hoje Santa Catarina já está autorizada a operar o mínimo de 7% do ICMS outros estados com menos o Norte e Nordeste e São Paulo aplicou tem 7% mas aplicou 12% então o senhor secretário é a excepcionalidade do voo ligando as duas cidades Chapecó Florianópolis e Chapecó independentemente das companhias atenderem outros aeroportos e na quantidade de voos então é essa reivindicação que nós estamos fazendo e também agregando a isso a redução do ICMS do transporte de carga aérea então gostaria que vossa excelência fizesse esse estudo no âmbito interno da secretaria mas senhoras e senhores agradeço a participação de todos agradeço a participação dos senhores secretários dou por encerrada a presente reunião e em seguida nós já vamos começar a reunião ordinária da comissão de finanças que todos tenham um bom dia muito obrigado 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 Obrigado